Nós não temos ainda o custo da Arena, a gente não ouviu essa divulgação, ouviu do balanço da auditoria. Quanto é que custou a Arena efetivamente, Adalberto? Você tem esse número? Imagino que sim, né? Não, tem, eu tenho por volta de entre 22 e 23 milhões de reais. A Arena está entre 22 e 23 milhões de reais. Essa é a Arena. Botafogo representa disso aqui 60% na parceria que tem com a Trex, é isso? Sim. Então, Botafogo tem 60% desses 22 milhões para pagar para a Trex. O investimento foi feito pela Botafogo Futebol S.A. com o dinheiro que já foi integralizado quando da construção da sociedade. Então, é claro que da empresa o Botafogo tem 60% e a Trex tem 40%. Mas desses 22 milhões, quanto é que o Botafogo Futebol Clube teria que pagar para a Trex? Nada. Nada? Não. Então, da Arena o Botafogo não deve nada da Arena para a Trex. Não. Está tudo certo. Excelente notícia. Essa já é a primeira grande notícia do dia. Botafogo Futebol Clube. A S.A. tem alguns multos que foram feitos em razão da majoração do custo e que vai pagar ao longo do tempo com a receita que a própria Arena tiver. Eu estou te perguntando isso porque dentro do prejuízo de 15 milhões que foi revelado esses dias, o Botafogo disso tem 9 milhões para pagar para a Trex. Não. Não é isso? Não é assim que funciona. É ótimo você explicar isso porque está todo mundo fazendo essa conta. Caramba, mas deu 15 milhões de prejuízo. No exercício de 2019. Desde que começou o projeto em maio. Segundo semestre de 2018 e o exercício de 2019. E há um problema contábil também. Primeiro, essas despesas, esses investimentos foram feitos pela Botafogo Futebol S.A. Botafogo Futebol Clube não tem nada a ver com isso. É claro que se o Botafogo Futebol Futebol S.A. amanhã fechar, a Trex tem que arcar com 40% do prejuízo e o Futebol Clube com 60%. Agora, isso não é um prejuízo operacional. Deixa até eu explicar. Uma coisa muito importante, se você olhar balanços de todos os clubes do Brasil inteiro, todo o dinheiro que é investido na base e na contratação de atletas é colocado como um investimento e vai para ativo intangível. E o Botafogo não fez isso. Então, não só esses investimentos, como muitos outros, o campo de baixo, por exemplo, que nós reformamos, etc. Está tudo como despesa. Por quê? A empresa de auditoria, nós contratamos uma das empresas de auditoria mais, ela é internacional, etc. Ela não quis, como a alocação das despesas não estavam muito bem segregadas. Então, vou dar um exemplo. No refeitório, almoçam 30 pessoas da base e 20 do profissional no outro dia. E a auditoria quer que a gente só contabilize para investimento de base aquilo que é consumido pela base. Como nós não tínhamos e não queríamos chutar, porque a gente colocou, está tudo como despesa, agora que não interfere e que ao longo desse ano a contabilidade já está e a direção financeira. Então, desses 15 milhões de prejuízo, por volta de 8 são do futebol e que desde o início a gente sabia. O futebol no Brasil, para você jogar Campeonato Paulista e Série B e Série C ou Série B, os dois é o mesmo prejuízo. É por volta de 4 milhões por ano que você precisa aportar para disputar. Não tem jeito. Você não consegue entrar para minimamente participar da competição, só você não arrumar 4 ou 5 milhões de outras receitas.